Quem trafega pela BR-319 e precisa chegar na capital Manaus, ainda continua enfrentando muitas dificuldades na hora de passar pelos quilômetros 10 e 12, onde caíram duas pontes. José Pereira mora em Manaus, ele é professor no Careiro Castanho. Hoje, José saiu de casa às 4 horas da manhã, na iminência de chegar mais cedo na sede do município do Careiro, para entrar na sala de aula. Ao chegar no rio Curuçá, teve que atravessar de transporte alternativo, tendo que pagar pela travessia. De acordo com o professor, as lanchas da Defesa Civil só começam a atravessar os passageiros gratuitamente, a partir das 7 horas. Eu cheguei no CEASA hoje, por volta das 4 da manhã, infelizmente não tem mais balsa para a gente atravessar. A lancha começa a circular a partir de 6 e meia da manhã, infelizmente também saiu um pouco mais tarde, saiu 6 e 40, chegamos aqui já a um bem avançado horário, né? E essa dificuldade aí, mulheres com criança, então é um descaso mesmo com a população. No local onde caiu a ponte do rio Altaz Mirim, foi construído um aterro para dar trafegabilidade para veículos e pessoas. Infelizmente, o local foi interditado para passar por manutenção, ficando na expectativa de ser liberado em pouco tempo. Demorou quase um mês, né, para eles conseguirem fazer esse acesso aí, infelizmente ainda não está 100%, porque interditaram e depois liberaram novamente e as dificuldades continuam para quem vai até o castanho, né? Então é uma dificuldade muito grande, espero que as autoridades observem um pouquinho melhor isso aí. Hoje, a tão esperada balsa que irá fazer a travessia de veículos no rio Curuçá, se encontrava no quilômetro 0 da BR319, se dirigindo em seguida para o quilômetro 10, onde caiu a primeira ponte. A balsa vai favorecer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo de viagem entre Careiro e Manaus. A balsa vai fazer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo de viagem para o quilômetro 10, onde caiu a primeira ponte. A balsa vai fazer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo de viagem prevalecer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo de viagem A balsa vai fazer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo de viagem E a balsa vai fazer o tráfego rápido de veículos, encurtando assim o tempo Spiritual E num diversão. Eura 20. allowável, Eura 20. É um Honol! Vale! Acheco Com certeza! Amém.